Comer menos açúcar é difícil, adoecer é difícil, qual você prefere? Comida sem filtro, saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito pra você. Comigo, Dr. Solto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br barra podcast. Alguns dias atrás, a gente estava conversando com uma amiga nutricionista sobre uma paciente que ela teve e que chegou ao consultório com a seguinte demanda. Olha, eu quero emagrecer, eu preciso melhorar minha saúde, só que eu não quero mudar meu café da manhã. Também não quero deixar de fazer lanches e almoço e jantar são inegociáveis. Ah, da sobremesa eu não abro mão. E eu também não consigo ir pra academia porque eu não tenho tempo. E aí a gente estava comentando justamente isso, né? Peraí, você quer, então, ter um resultado totalmente diferente, mas você está me contando que você não quer abrir mão de nada do que você faz atualmente. É isso mesmo? E aí, nesse momento, eu me lembrei de um livro. É um livro muito fora do tipo de livro que eu costumo ler. Eu não leio livro de autoajuda, mas eu acho que esse livro não é exatamente um livro de autoajuda. E foi um livro que nós dois já tínhamos lido, né, Sari? É, eu, na verdade, te convenci a ler esse livro. Eu lembro que você não estava muito aberta, até pela capa, pelo título. Mas eu fiquei encantada quando eu li. Eu gosto desse tipo de livro. E eu acho que ele mesmo se autointitula um livro de anti-autoajuda, né? É um livro contra todas essas fórmulas de positividade, de como viver uma vida perfeita. E ele traz uma mensagem central que é muito válida, não só para as questões de saúde, mas para todas as formas que a gente tem de encarar os problemas na vida. Certamente vocês todos já viram esse livro por aí. Ele está em todas as livrarias. Ele tem uma capa laranja e o título é um título feito para chamar atenção mesmo. E é a sutil arte de ligar o foda-se. Desculpa, pessoal. Como dizia o Boechat, esqueci de mandar vocês tirarem as crianças da sala. O livro foi escrito pelo Mark Manson. Quem puder ler em inglês, eu recomendo, porque na tradução se perdem algumas coisas. Mas quem não entende inglês, vale a pena ler em português também. Eu não só li em inglês, como li em português e ouvi o audiolivro, que, aliás, é maravilhoso. E a ideia central do livro é que nós sempre teremos problemas. Não existe a possibilidade de uma vida sem problemas. E mais do que isso, quando você soluciona um problema, você já está começando o próximo problema. E nesse sentido, o que nós devemos fazer não é buscar a ausência de problemas, porque isso é uma ilusão. O que nós devemos fazer é tentar ter problemas melhores. Ou, pelo menos, tentar escolher os problemas que a gente quer ter, a partir do momento que a gente sabe que eles nunca vão deixar de existir. E eu vou ler uns trechinhos para vocês, só para passar um pouco a ideia da forma como o autor passa. Ele é um livro recheado de humor ácido, né? E ele criou um super-herói fictício, que é o Panda da Desilusão. Ele é o Panda que chega e diz para você as verdades que você precisa ouvir. E aí ele está tendo um diálogo com o Panda. E o Panda diz o seguinte. A vida é basicamente uma série interminável de problemas, Mark. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Lembrem disso, a gente vai voltar aí. Não espere por uma vida sem problemas, continuou o Panda. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas melhores. É estranho, né? A gente falar de problemas melhores. Mas sim, existem problemas que são melhores do que outros. Problemas que a gente pode ou ter algum prazer em solucioná-los, ou que pelo menos nos trazem algo de bom, né? E agora eu vou contar um dos problemas que eu escolhi resolver e que acabei criando outro, em consequência. Eu sempre fui aquela menina das pernas grossas. Recentemente eu descobri que isso tem um nome, se chama Lipedema. Então eu sempre tive muita dificuldade de encontrar calças que me sirvam. Porque o meu corpo, pensando na proporção entre a parte superior e inferior, ele não é aquele corpo padrão que a gente tem aí nas numerações de roupa. Então eu sempre tive que comprar uma parte de cima menor e a parte de baixo maior e não conseguia comprar esses conjuntos. O que hoje eu entendo que é uma bobagem, que tá tudo bem. A gente não precisa ter esse corpo do manequim. Mas à medida que eu fui crescendo, isso sempre era uma questão e eu me achava fora do padrão, né? O que acontece é que toda vez que eu engordava, eu perdia as minhas calças porque elas ficavam muito apertadas e aí eu tinha que começar a usar calças dois tamanhos acima do que a parte superior do corpo. Então era como se eu tivesse um tamanho P em cima e um tamanho G na parte de baixo. Isso me deixava muito frustrada. Quando finalmente eu decidi que eu queria colocar um ponto final nisso, sem tomar mais remédio pra emagrecer, eu tive que abrir mão de muita coisa. Então eu tive que mudar a minha alimentação de um jeito que pra mim era completamente novo e desafiador. Precisei deixar de comer todos aqueles grãos integrais que eu vinha comendo há muitos anos. Fazer muito sacrifício. Naquela época eu também achava que eu precisava passar fome. Então isso não era nada fácil. Ou seja, fazer essas mudanças alimentares era um problema, certo? Com certeza. Eu tava meio que em função daquilo, daquela adaptação, tendo que aprender o que eu tinha que fazer, testando, muitas vezes errando e saindo da minha zona de conforto. Mas eu tinha decidido que eu queria fazer uma coisa diferente pra começar a tentar ter um resultado diferente. E você resolveu fazer isso porque você tinha um outro problema. Ou seja, essa questão do corpo que você não tava satisfeita era um problema. Mudar a alimentação também é um problema. Sim, mas eu escolhi qual problema eu queria. Eu não queria mais ficar aumentando indefinidamente o tamanho das minhas roupas. Eu cheguei num ponto em que eu decidi, eu não vou mais comprar calças novas. E aí, adaptando o que a gente falou aqui pra vocês do livro, o que ela fez aqui foi trocar um problema por outro, mas por um problema melhor. E por que esse segundo problema é melhor? Bom, o que aconteceu foi que a partir do momento que eu comecei a emagrecer, isso não foi muito rápido, mas foi acontecendo. A cada mês eu percebia que as minhas calças voltavam a entrar. Primeiro as maiores, depois aquelas médias. E aí, quando eu percebi, depois de alguns anos, eu tava com outro problema, que era... Eu não tenho mais calças, porque elas estão todas muito largas, muito frouxas. E eu falo isso com sorriso no rosto, porque só quem passou a vida inteira sofrendo pra puxar aquela calça apertada pra cima, que não passava do joelho, às vezes do quadril, sabe o que é ter esse tipo de problema de ter as calças frouxas e ter que levar pra ajustar. Legal. Agora eu vou gastar um monte em costureira, mas eu prefiro ter esse problema do que o problema de ter que estar comprando cada vez roupas maiores. Lembrando, então, que a terceira opção, que seria não ter problemas, não existe. E não existe pra ninguém, pessoal. Isso é o fato que esse livro deixa muito claro. Eu acho que só por isso já vale a leitura. Eu vou ler pra vocês outro trechinho. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo pra não se atrasar, passar meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar banho antes de ir pro trabalho pra não ficar, né, cheirando lá no trabalho. Eu tô mudando um pouco a forma como tá escrito, porque o livro tem uma linguagem que talvez não seja boa pra podcast. Eu fiquei aqui imaginando o porco suando na esteira. Então percebam que sempre que você tenta resolver um problema, você cria novos. Mas o que será que é melhor? Ter o problema de saúde por você estar sedentário ou ter o problema de ter que pagar a academia, ir na academia, suar, ter que tomar um banho? Sim, todos são problemas, mas alguns problemas são melhores do que outros. Então a gente não tem como ficar nesse pensamento infantil de eu estou buscando uma vida sem problemas. Isso é uma coisa que vai nos levar ao fracasso. O que a gente tem que entender é a vida é resolver problemas e a gente tem que tentar buscar um problema melhor do que o problema anterior. É claro que a gente não tá querendo dizer aqui que tudo que a gente enfrenta na vida são coisas que dependem da nossa escolha ou do nosso controle. O que a gente tá falando é que alguns problemas a gente pode sim tentar substituir por outros melhores. Então se a gente consegue trabalhar nessas escolhas, a gente fica mais feliz e fica mais leve a situação. Porque é uma escolha consciente, não é como se alguém estivesse te obrigando a fazer aquilo e que fique de uma forma pesada, difícil, complicada. A partir do momento que a gente escolhe alguns problemas em detrimento a outros, a coisa muda de configuração. E aí a gente chega no ponto em que começa a haver uma congruência disso tudo que nós estamos falando com alimentação ou com low carb. Porque embora esse podcast seja um podcast de estilo de vida e alimentação low carb, não tem como a gente falar disso sem falar de comportamento. Então eu acho que a gente prontamente tem que admitir que uma dieta de baixo carboidrato, mas eu poderia estar falando de qualquer outro tipo de dieta que vá produzir perda de peso e melhora de condições metabólicas. Tanto faz. Qualquer dieta que produza essas melhoras estará restringindo alguma coisa. A gente já falou isso aqui várias vezes. E portanto, isso gera um problema. Eu não poder comer pizza, eu não poder comer risoto, eu não poder comer doce são problemas. Mas veja, estar obeso é um problema também. Estar diabético, estar com resistência à insulina, sino metabólica, pressão alta, gordura no fígado, é um problema. Ter essas condições que aumentam o risco de um infarto ou de um derrame são problemas. E não existe a opção mágica de resolver um problema para chegar numa vida sem problemas. Não existe a opção de não ter problemas. Na hora que a gente entende isso, para muitas pessoas, isso vira uma chave, pessoal. Significa, eu posso escolher um problema melhor. Então, nessa acepção, e repetindo o exemplo, estar obeso é um problema. Não poder comer certas coisas é um problema. Qual desses problemas é um problema melhor de se ter? Qual desses problemas pode me trazer mais benefícios na vida? A gente tem que pensar nisso. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso. É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra PodCurso. Deixa eu dar um exemplo aqui fora da alimentação porque eu acho que ajuda a gente a entender esse contexto. Há pouco mais de dois anos eu mudei o escopo do meu trabalho. Eu saí do meu emprego numa grande indústria de alimentos que tinha sido o meu sonho, né? Por muito tempo, durante toda a minha formação, tudo o que eu queria era ter essa oportunidade de trabalhar em grandes empresas e depois de 15 anos isso passou de certa forma a ser um problema para mim porque eu já não me encontrava mais naquele estilo de trabalho eu queria ter mais liberdade geográfica liberdade de horários eu também não me interessava mais por aquela progressão de carreira no estilo das grandes corporações eu percebi que eu não tinha interesse em ocupar as grandes posições na empresa porque não era aquele estilo de vida que eu queria ter. então isso se tornou um problema para mim quando eu precisei encontrar outra forma de trabalhar até conseguir estruturar essa transição de carreira mas quando eu decidi dar esse passo foi uma escolha consciente porque eu sabia que eu ia ter muitos ganhos mas eu também ia estar criando novos problemas Perfeito é isso aí que o pessoal tem que entender você estava numa situação que você julgava um problema mas para resolver essa situação você criou outros problemas Sim eu não ia conseguir manter tudo aquilo que eu tinha que era muito bom por exemplo um salário fixo que era muito bom ter os benefícios todos de plano de saúde décimo terceiro uma certa estabilidade aqui entre aspas mas relativa estabilidade férias remuneradas e muito mais só que eu estava disposta naquele momento a abrir mão de tudo isso para escolher problemas melhores ou digamos assim novos problemas 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 como não ter nenhuma dessas vantagens não ter férias remuneradas não ter segurança não ter um salário fixo porém agora com liberdade de horário com liberdade geográfica é e o desafio de ter que construir essa nova carreira como se eu tivesse uma folha em branco nenhum direcionamento e eu fosse responsável por criar esse direcionamento definir prioridades escolher o que eu ia ter que fazer nossa isso tudo pode parecer um sonho né mas por outro lado se você não tiver muito claro para onde você quer ir até conseguir construir também não deixa de ser um problema mas a diferença é que era um tipo de problema que eu escolhi e esse ponto de fazer um upgrade dos seus problemas ou seja não é sair de um problema para um mundo sem problemas é trocar por um outro problema melhor e um problema que você escolheu é uma coisa que a gente vê muito em consultório por vezes eu recebo pacientes que vem meio contrariados para consulta trazidos pelo cônjuge ou trazidos pelo filho que é um seguidor na rede social mãe pai você tem que consultar com ele para melhorar a sua alimentação normalmente isso dá errado e por quê? porque aquela pessoa que está ali ela não escolheu esse novo problema que é a mudança do estilo de vida ela tem problemas problemas de saúde no entanto para que haja esse passo de substituir um problema por um problema melhor isso tem que ser mediante escolha você tem que escolher problemas melhores problemas diferentes é e muitas vezes a pessoa tem problemas de saúde que com certeza ela não escolheu ter pelo menos não conscientemente escolheu ter e tem questões genéticas enfim que são incontroláveis né mas a gente sempre pode escolher como a gente vai encarar esse problema como a gente vai conduzir o tratamento de que forma a gente vai fazer com que ele se torne menos pesado e às vezes uma escolha de mudança de hábitos sabendo que vai trazer problemas mas que são problemas menores pode nos ajudar a fazer com que as consequências dessa doença se tornem mais leves mais amenas e alguém poderia dizer tá mas tudo que vocês estão falando de certa forma são escolhas o emprego que a pessoa tinha e que ela resolveu trocar ou mesmo o fato de ter ganhado peso que é uma consequência de escolhas mas e se a pessoa tem um problema genético ou um problema congênito e eu me lembro aqui de um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito que é a nutricionista Etienne Rachique a gente vai deixar o arroba dela pra vocês acompanharem no Instagram é etienne.nutrimos a gente vai deixar aqui na descrição do episódio e vai enviar também pra quem tá inscrito lá em drsolto.com.br barra podcast vale a pena acompanhar então a Etienne é diabética tipo 1 ou seja precisa usar insulina sempre desde criança e a Etienne já nos contou de como no início ela tinha uma grande revolta com isso e ao mesmo tempo não tinha o nível de informação que a gente tem insistia em comer coisas que não eram as melhores opções e embora ela nunca vá poder deixar de ser diabética tipo 1 mas ela começou a aprender sobre a sua doença ela começou a manejar com perfeição uma dieta de baixo carboidrato com doses menores de insulina hoje ela tem um controle inacreditavelmente bom do seu diabetes tipo 1 mas mais do que isso ela passou a orientar os pacientes diabéticos tipo 1 em como seguir uma dieta de baixo carboidrato no contexto dessa doença e assim ela converteu um problema um problema grande e sobre o qual ela não teve escolha ela não teve escolha em um problema muito menor baseado nas suas escolhas e que é uma coisa que pode trazer prazer pra ela e soluções pra outras pessoas é muito legal ver como ela lida com isso porque ela não se vitimiza ela poderia estar lá num canto dizendo meu Deus porque eu porque eu nasci assim que fardo essa doença pro resto da vida eu não posso viver sem medicação eu dependo da insulina pra viver vou ter que lidar com as consequências dessa doença que vai ser progressiva e cada vez vai ser pior na minha vida mas ela não lida assim a partir do momento que ela escolhe fazer um controle da sua glicemia e ajustar os níveis até de insulina administrada por conta da dieta que ela escolhe ter ela aprende a gostar dos alimentos que ela pode consumir porque ela sabe que esses alimentos fazem bem pra ela então uma coisa que eu acho importante é que ela se coloca como protagonista da situação ela não é mais uma vítima ela é aquela pessoa que tá no controle daquilo que ela pode controlar e assim ela tá escolhendo ter consequências melhores e menos complicações ela escolhe também aprender a gostar dos alimentos que fazem bem e ela escolhe deixar de gostar ou não sofrer por não poder comer tudo o tempo todo daquilo que faz mal não poder comer tudo o tempo todo pode ser visto como um problema porém as consequências de não ter feito essa escolha seriam cegueira hemodiálise amputação são coisas desse nível então não existe repito a possibilidade de não ter problema você vai ter um problema e o que você pode fazer é um upgrade pra um problema melhor o que que é um problema melhor é um outro problema no caso não poder comer tudo que você quer na hora que você quer mas é um problema melhor porque este problema de não poder comer tudo vai evitar amputação hemodiálise e cegueira ou seja não adianta querer viver num mundo sem problemas não adianta como a gente mencionou bem no início desse podcast dizer que eu preciso emagrecer ou eu preciso melhorar um problema metabólico mas o meu café da manhã com pão é inegociável a minha sobremesa é inegociável e eu quero poder manter meu lanchinho da tarde e eu não gosto de academia bom você está optando por manter o seu problema e você tem sempre a opção de escolher um problema melhor e toda essa conversa que nós estávamos tendo com a nossa amiga nutricionista era porque eu estava mais uma vez expressando como me incomoda as críticas às aspas dietas restritivas porque na realidade uma dieta restritiva pode simplesmente ser um problema menor do que o problema que originalmente existia que era um problema de doença mas um problema que a pessoa escolheu ter e se ela escolheu ter ele será com certeza um problema melhor do que o problema causado simplesmente pela ausência total de qualquer restrição encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro que foi idealizado roteirizado e produzido por nós se você gostou divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio as informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular e aí no